2 de outubro está chegando aí, eleições 2016. Todos eles, ou quase todos eles, estão aí, vindo, pedindo o seu voto. É que nem aquela música antiga do Bezerra da Silva. E, diferente de todo mundo, que todo mundo se esquiva desse monte de panfleto que a gente vê e recebe por aí, andando pelas ruas, o Canal Paralelo juntou um bolinho, alguns panfletos de candidatos a vereador de diferentes partidos aqui de Porto Alegre, para a gente dar uma olhada. Uma conferida, vamos dar uma olhada nisso aí. Claro, sempre vão botar defeito, porque falou de um, não falou de outro. São mais de 570 candidatos a vereador em Porto Alegre, então nós iam ficar oito dias aqui para comentar um por um, então é impossível. Então a gente comentou de diferentes partidos, várias siglas, e nesse vídeo aqui, que é sobre os panfletos especificamente, a gente botou na ordem do número, na ordem crescente dos números, entendeu? Bom, primeiro aqui, vereador, eu não sei nem dizer muito bem o nome dele. E, 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 honras, não, e, honras. E, honras, de boeira. De boeira. De boeira. De boeira é melhor, né? E aí, de boeira? De boeira. Aqui, candidato do PP a vereador jovem, 24 anos, Só que a forma como ele se expressa é como se fosse um senhor de 120 anos. Um jovem, dedicado, ordeiro e com sede de mudança. Ordeiro. Eu vou falar ordeiro. É. Velhinho, velhinho que vai para a rua pedir volta da ditadura, sei lá. Ele é interessante que ele é da direita, essa direita, sem vergonha de ser direita. Nós somos direita mesmo, a gente quer acabar com o Estado. Lutarei por um município mais enxuto, menos Estado e mais liberdade. Liberdade chega a estar com letra maiúscula. Ademais, ademais, 24 anos, apoiarei projetos que fogem da alçada de um vereador. Não, ele já deu a morta, né? Eu vou apoiar projetos que fogem da alçada. Tá vendo? O que você vai fazer, então? Eu vou apoiar, entendeu? Sincero, pelo menos sincero. Outra figura aqui do... Esse é antigo, né? Do PP, né? E é da Turma da Bola. Cassiá Carpes. E daí ele vem com o currículo dele, assim. Pelo menos ele é sincero. Ele não diz que ele tá propondo mudança. Porque ele tá 200 mil anos em mandato e em coisa. Candidato a vice-governador em 2014 da senadora Anamélia. Perdeu. O mais presente na Assembleia. A grande atuação política. Nunca faltou. E daí no final, no final ele diz como é que ele começou na coisa toda. Que é aquela coisa, né? É bola junto com radialista e comentarista. Esse aí é o Cassiá. Sabe para sucesso. O que dizer desse cidadão? Aproxima. Aproxima daqui, produção. Aproxima. Olha essa figura. Detetive da comunidade. Para quem não entendeu essa história, este cidadão aqui... Vamos ver se tem o nome dele aqui. Não. Não, não tem. Não tem nem nome. Esse cidadão aqui, ele é um personagem um tanto quanto folclórico, rock gaúcho. Ele nas próprias palavras. Me conheça melhor. Trabalho na TVE há 30 anos. Participo de vários projetos musicais. E também sou o detetive da banda Comunidade Ninjitsu. Detetive. Ele aparece no clipe. É isso, entendeu? Essa música já é anos 90, né? Já. Essa música também já passou há muito tempo. O PP, né? É o mesmo partido do Mano Chains. Eu falei com ele no Facebook e ele disse... Não, claro, é fruto de uma relação pessoal com o Mano. Então daí o Mano botou... Não. Estamos juntos. Vem. Não. Estamos juntos. Grande presença, né? Vamos lá. Bota junto. Detetive. Mas tem proposta, ó. Segurança na comunidade. Com letra maiúscula, entendeu? Detetive da comunidade. Deus do céu. Mais um aí. Olibone. Esse daí já faz tempo, né? Não é, Lida? Mas uma coisa interessante desse cara. O Olibone já tem muitos anos. Ele é o Jesus das encenações da Paixão de Cristo no Morro da Cruz. Então tem muito candidato pastor, tem muito candidato que é padre, que é de igreja, que é o missionário, que é o bispo. Olibone já vai direto. Eu sou Jesus. Já vai na matriz, tá ligado? Não sou pastor, não. Eu não sou intermediário, velho. Eu sou o cara já. Eu falo direto com ele. É direto, meu. Eu não mando um recado, rapaz. Mário Dago. Olha a lata da figura. Podia ser Mário Draco, né? Mário Dago, da próxima vez, pede ajuda pra alguém ali pra fazer o teu conflito, cara. Queremos estabelecer com você uma relação duradoura e profícua. Mário Dago. É, público universitário. Foi-se, Mário Dago. Ao seu brazinha, ele mesmo, sempre com aquele carro de som, tocando corneta, tocando o hino do Grêmio, chinelhando os colorados. Sempre ele. O trabalhador do povo. Daí, daí começa, né? As apresentações de vereador são uma coisa impressionante. Ao seu de Oliveira da Rosa. O brazinha. Nasceu em Barra Bonita. Interior de Três Passos. Na capital desde os 14 anos de idade. Enfrentou dificuldades, chegando a dormir na rua. Parece aquelas coisas de Gugu, sabe? De Luciano Huck. Sim. Ai, ai. Sofrido. Sofrido. Ai, pobre de mim. Não, né? Que bom que ele... Também é ele, né? Méritos dele que... Acendeu, baita empresário, mas é um chororôzinho, né? E o Brazinha segue, né? Assim é o trabalho do Brazinha, que trata das demandas e atende as solicitações pessoalmente e fez questão de divulgar seu celular pessoal em rádios, jornais e todo e qualquer meio de comunicação. Pois, segundo ele, um representante do povo não pode deixar de atender as solicitações e tem que estar sempre disposto e presente para cobrar e valer os direitos da população. O Brazinha deixa o celular dele em todo canto. Pode me ligar. Pode me ligar. Pode me ligar que eu vou atender. Você vai ao WhatsApp desse homem. O que que não mandam pra ele? Mas aí, é o Brazinha, né? Tá mais um mandato aí tentando. Vamos ver o que vai... As urnas vão dizer do Brazinha. Aqui temos vereador André Carus, Porto Alegre de cara limpa, formado em Direito, pós-graduado em Direito Ambiental e Urbanício, líder estudantil. Hoje os caras dizem que é líder estudantil, né? Filhado ao PMDB desde os 16 anos. Ah, depois dessa década. Mas se perdeu tão cedo, né, cara? Desde o início. O que que leva uma pessoa tão jovem assim? Ah, vou me filiar, né? PMDB. Sató, PMDB. Meu ícone, meu ídolo. Pelo amor de Deus, cara. Este cidadão aqui, esse aqui, quem anda pelo centro de Porto Alegre, quase que invariavelmente está vendo a campanha dele todos os dias. Pessoas vestidas com chapéus de cachorro, de girafinha, de bichinho. Vereador Rodrigo Marrone, não é o Marrone do Bruno Marrone. Marrone, olha aqui. Qual é o slogan? Vote pelos animais. Vote pelos animais. Os animais não votam, então você tem que votar. Vote por eles. Pelos animais. E até no horário eleitoral dele, ele já gravou com o cachorro no colo. O cachorro está beijando a testa dele. O que que vai ser desses bichos também? Tom, tom, porra. Daí tem a Dote Amor, tem fotinhos. O Marrone trouxe para essa campanha a lógica do Instagram, a lógica do Facebook. Cachorrinho, gatinho. Ele sabe o que que é isso da Ibope? Então ele veio. Então não tem partido, não tem nada. Inclusive, o partido dele, o PR, ele tem um candidato a prefeito aqui em Porto Alegre. Todos os partidos têm. E daí o sujeito olha aqui. Abre aqui. Mais proposta de animais. Só fala de animal. Só animal, animal. Não estão resolvidos pelo mandato. É um injusticeiro dos animais. Tem mais coisas de animais. E o sujeito se pergunta, mas onde? Onde afinal está o candidato a prefeito do nosso vereador Marrone? Bom, então está aqui o vereador Marrone, pelos animais, mil por cento pelos animais. Inclusive, lá na Câmara tem uma rixa dele com a vereadora Lourdes Sprenger, do PMDB. Porque a Lourdes tocava essa questão, a causa animal. Depois o Marrone veio, mas quando chegou, chegou com tudo na causa animal. O vereador parece que ele tenta se aproveitar um pouco. Ele já tem o histórico de alguns projetos de lei ali, que ele está pedindo prisão perpétua para quem for sarcástico com animais. Ele pediu outro projeto de lei que ele encaminhou. Seria que o agressor de animal teria que usar com coleira. E mais uma vez, nenhuma referência, como a gente já falava ali. Só desse caminho aqui. Nenhuma referência de onde vem o cara. 22 e que partida, hein? É, PR. 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 Cadê o PR? Um detalhe é importante. Marrone está com uma das campanhas mais caras para a vereadora até o momento. A justiça eleitoral lá nas prestações de contas. Mais de 300 mil reais para uma campanha vereadora. Esse negócio de pedir voto pelos bichinhos está sendo interessante. Está demandando dinheiro, né? Esse senhor aqui, senhor não, jovem, jovem rapaz. Rafael Cavaleiro, PSB. Olha aqui, parece o panfleto das lojas do álbum. Bom, o Rafael, ele é um cara da comunicação. Ele já aqui, ele coloca aqui o currículo dele. Ele já trabalhou no Hip Hop Sul, não é geral. Ele é conhecido das telinhas. Fala comunidade, no SBT, tal. Chega dos mesmos, aquela história. Chega dos mesmos. E daí ele começa aqui, ó. Rafael Cavaleiro é gente da gente. E ele sempre trabalhou com samba. Daí aquela coisa na Etinho de Paula. Gente da gente, que vive a pegar no batente. É o bonde da comunicação. É o bonde dos jornalistas que estão concorrendo. É ele. É o Ken Braga. Ken Braga. Ken Braga é candidato a vereador. Olha essa lata aqui. Alô, torcedor colorado. Alô, torcedor colorado. Não faça isso. É o Farid Germano Filho. Farid é candidato pelo DEM. O Bibo Nunes, que é a candidatura. O sucesso do Bibo Nunes, cara. Olha aí, olha aí. Um rato ao vivo. Isso é sucesso. Um rato. Mordeu, polivói. Olha o rato do estúdio. Não, não mata o rato. Não vai matar o rato aqui. Esse é o Bibo Nunes, entendeu? Valeu. Bibo Nunes, quem é que tá mais? Ken Braga, Rafael. Quem também tá com uma candidatura nessas eleições é Cláudio Andrade, carequinha também, conhecido dos telejornais aqui da aldeia. E o seu Sacomori, que era aquele conhecido que fazia quadro meio engraçado com o Mota do Balanço Geral, sabe? Fazia aquela, ah, daí perguntava se vestia, se fantasiava, não sei o que. São os dois que são candidatos pelo PSDB. PSB, 40. Opa, olha ele aí. Eu almoço. O Cláudio Janta. Essa daí. Cláudio Janta, vereador, com os taxistas na luta. É, não, isso daí pra quem não entendeu é que o Janta, ele foi o único vereador que votou contra o Uber. Ele permaneceu leal, fiel aos taxistas, na posição do sindicato dos taxistas, que é da Força Sindical, ele é o presidente da Força Sindical, entendeu? Daí junta tudo. Daí ele permaneceu ao lado dos taxistas. Então agora ele tá pedindo o voto dos taxistas. Tem um material que eu peguei, eu perdi, senão eu ia trazer aqui, do Janta, que era sensacional. Que era o Jantinha. Jantinha, que era o gibi do Janta. No Jantinha, fizeram um desenho dele que ele parecia o Family Guy. Sabe o Family Guy? Ah, sim, que os traços... Aham, uma coisinha mais, ah, um gordinho fofinho, aquela coisa. E daí era engraçado, era a história de como é que o Janta se tornou candidato. Os amiguinhos, os trabalhadores deles iam no Janta, você tem que ir, Janta, vem, vem pra política. Realmente divertidíssimo. Quem encontrar aí o pessoal do Janta dando panfleto, pega o Jantinha, que pelo menos vai dar umas risadas. E aí, meu, gostou do vídeo? Então tá, cara. Se tu curtiu, clica ali embaixo no joinha. Também deixa um comentário, o que os vereadores da tua cidade, o que as candidaturas estão falando, o que estão propondo e tal. E claro, te inscreve aqui no canal. Canal Paralelo. Valeu!